Olá nerdinhos de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala com vocês é o Ogro e eu recebo perguntas na minha live com frequência bastante alta perguntando se no Warzone os consoles não levam vantagem sobre os PCs Sim, tem muita gente que acredita que os consoles têm uma vantagem indevida sobre os PCs por conta da assistência de mira ou aim assist Nesse vídeo nós vamos quebrar todos os mitos de consoles versus PCs e vamos deixar aqui estipulado de uma vez por todas qual a melhor plataforma para se jogar e se o crossplay, se a jogatina entre as plataformas Playstation, Xbox e PC ela é benéfica para alguma das plataformas Bom, o primeiro fator que nós temos que pontuar aqui em consoles versus PCs é que os consoles têm uma capacidade de vídeo diminuída em relação à capacidade de vídeo da maioria dos PCs, vamos falar aí de placas de vídeo relativamente novas, relativamente recentes então o PC tem mais capacidade de vídeo o efeito que isso gera é um efeito chamado cap de visibilidade então os consoles, a partir de certo alcance, ele corta a renderização do mapa o efeito imediato disso é que os consoles não enxergam tão longe quanto os PCs e quando você puxa, por exemplo, uma mira de sniper e você está mirando muito longe o console demora um pouquinho mais a renderizar o terreno, os inimigos, todos os artefatos que estão a maior distância do que no PC que já renderiza e deixa na memória ele só dá ali uma melhorada nas texturas quando você mira bastante longe então essa já é uma desvantagem dos consoles um outro ponto importantíssimo para trazer em consoles versus PCs é que os consoles têm um limite de 60 FPS na sua taxa de exibição tanto na taxa de criação dos quadros, da capacidade de vídeo, quanto na exibição também você não passa de 60 FPS os PCs geralmente tem jogadores que utilizam 60 FPS, 144 ou 240 FPS, claro dependendo da sua capacidade de exibição dos monitores a princípio você pode achar que essa diferença não tem nenhum tipo de alto impacto na jogatina mas aqui temos um comparativo no Overwatch com a própria Nvidia gravando a 60 FPS, 144 e 240 FPS para você ver o impacto que isso tem no jogo não só a imagem é mais suave mas o jogador que está rodando o jogo a 144 e 240 Hz e FPS ele vê a imagem primeiro você vê como o personagem se projeta à frente a imagem é mais sincronizada entre o jogo e o seu monitor ela é sincronizada com muito mais frequência então enquanto você vê a Tracer aqui saindo de trás da parede com 60 FPS quem está jogando com 144 e 240 já vê a Tracer bem mais à frente isso é uma vantagem gigantesca quando você está abrindo o Pixel e você está procurando adquirir o seu álbum você está procurando iniciar uma trocação esse, sei lá, décimo de segundo alguns décimos de segundo fazem toda a diferença vocês sabem que o Time to Kill no jogo é de meio segundo, ponto 6 segundo então isso aqui te dá uma desvantagem muito grande se você está jogando com FPS menor então deixa aí para os consoles mais uma desvantagem em relação aos PCs eu não sei se vocês viram um dos últimos vídeos aqui do canal eu passei também para vocês uma configuração sobre visibilidade que usa filtros da Nvidia para deixar o seu jogo mais claro e mais vibrante essa configuração também é uma desvantagem para os consoles porque nos consoles você não tem a opção de fazer isso a não ser que você configure a sua TV e o seu monitor e nem todos os monitores têm as configurações de filtro que a Nvidia traz então no PC você consegue deixar as sombras mais claras você consegue deixar alguns aspectos do jogo mais coloridos e mais vibrantes e a configuração dos filtros da Nvidia em geral ela é mais confortável de usar porque ela só é aplicada àquele particular jogo e não vai mudar a configuração do seu monitor inteiro então os consoles levam mais uma desvantagem em relação aos PCs neste quesito uma coisa boa dos consoles é que nos consoles tem menos cheater provavelmente todos os cheaters são dos PCs que é onde é mais fácil você instalar e fazer interagir com o jogo algum programa de terceiros, algum programa malicioso por esse motivo os consoles conseguem desabilitar o crossplay se você não quiser jogar com PCs você pode desabilitar no Warzone também na parte de opções o seu crossplay para você não cair com jogadores de PC porém isso te deixa numa fila muito mais duradoura, muito mais longa e agora nós temos um demonstrativo aqui retirado do canal do Exclusive Ace excelente criador de conteúdo norte-americano de todos os auxílios de mira que nós temos no console para ver se isso é realmente um grande ponto positivo tem o auxílio de mira padrão que ele simplesmente deixa a sua mira um pouco mais lenta quando mirando em uma área em volta do seu alvo uma espécie de bolha a gente pode marcar ali um quadradinho verde em volta do seu alvo que é onde a sua mira começa a ser um pouco mais lenta quando você está mirado nós temos um auxílio que é de rotação ou seja, enquanto você está com a sua câmera direcionada ao seu alvo se você pressionar o botão de strafe o seu personagem ele gira um pouco ele se movimenta para o lado mas sem perder a mira você tem essa opção de rotação você faz um semicírculo em volta do seu alvo então de forma que você se movimente sim para o lado mas movimente-se também a sua mira para que ela continue no seu alvo tem o auxílio de precisão que é o auxílio que quando você está já perto do seu alvo já centralizado você já está com a mira em cima do alvo você fica com a mira mais pesada para tirar do alvo então você consegue fazer os ajustes finos procurar uma cabeça, por exemplo então são os três tipos de assistes você tem um assiste padrão você tem um assiste de rotação e você tem um assiste de precisão através, dentre os quais você pode escolher se você quer um assiste mais abrangente seria o padrão se você quer um assiste mais de rotação talvez fosse melhor para outros tipos de arma como submetralhadoras você não vai atirar tanto com a mira puxada você pode atirar de 12 com facilidade e é muito importante notar que nos consoles o aim assist, o auxílio de mira ele é muito, muito fraco para armas a longa distância para os rifles de marcação e para os rifles de sniper ele praticamente não funciona então se você está jogando de console contra um jogador de PC que tem a habilidade e a velocidade do mouse para jogar com snipers você está certamente em desvantagem aqui é mostrado um outro tipo de aim assist que é o focusing que é a hora que você puxa a sua mira ela fica mais lenta apenas com o ADS puxado para que você possa de uma maneira mais controlada mais lenta procurar uma cabeça vocês podem perceber também que o aim assist de forma nenhuma ele puxa a sua mira em relação ao alvo aqui o exclusive está fazendo o contorno do alvo com a mira você pode ver que o aim assist de forma alguma ele puxa ele facilita com que você mira então você se você coloca a sua mira em cima do alvo ok a sua mira fica um pouquinho mais lenta mas se a sua mira está perto do alvo você errou a mira você não fez o tracking direito esse sistema ele não vai te favorecer ele vai ajudar a maximizar os seus acertos vamos dizer assim dificultando um pouco que você tire a mira do seu alvo deixando a mira um pouco mais pesadinha para você poder ajustar agora de forma alguma ele vai corrigir os seus erros isso é maravilhoso aqui são mostrados numa conclusão os três tipos de intensidade do aim assist são alguns setups que você tem o padrão o foco e o auxílio de precisão e para concluir eu duvido que algum dos jogadores de console tenha realmente uma vantagem sobre os jogadores de pc por estar usando qualquer tipo de aim assist alguns jogadores muito bons no controle eles desabilitam qualquer tipo de assistente de mira o que é realmente determinante é se o jogador é bom ou não tem gente que é muito boa no controlinho e tem gente que é muito boa no mouse de qualquer forma falando da performance visual falando da performance de vídeo é indiscutível que o console não leva vantagem que a vantagem é do pc e aí nos controles a gente vai deixar a critério de quem realmente joga bem então eu não diria de forma alguma que o console tem vantagem eu diria que o console tem desvantagem e eu não tenho nenhum receio em falar isso pra mim quem fala que o console tem vantagem é um mau jogador talvez seja um jogador que jogue no pc e não consegue ter resultados bons porque essa afirmação ela não tem um mínimo fundamento o pc é superior enquanto vídeo vocês viram o quanto que o fps e a taxa de atualização do monitor favorecem um jogador que joga com uma performance maior então essa assistência de mira ela é o mínimo ela é o mínimo que um jogador de console precisa ter pra jogar num nível páreo pra jogar num nível bacana contra jogadores de pc eu não me assustaria de forma nenhuma se o auxílio de mira fosse ainda mais intenso muito obrigado por assistirem até aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e deixar nos comentários se você joga no console se você joga no pc se você joga com qualquer tipo de auxílio de mira e se você é bom no controlinho essa é a maior dificuldade grande beijo do ogro até a próxima e se você joga